Agora a GSTV, o destaque dessa partida ficou com quem? Olha, a dupla da roda inferior realmente brilhou muito, achei que o Lucien tava muito preciso com as âncoras, com os puxões, mas o BRTT ele fez muito além do que ele precisava ou do que eu contava que um Lucien fosse fazer nessa composição. Como eu falei, não era uma composição pra tá protegendo ele constantemente, é um atirador que não tem um alcance muito longo e ele tava sempre causando muito dano, ele tava sempre no foco da luta e não deixava o time da CNB focar ele. Então ele tava sempre jogando bastante sozinho e conseguindo se proteger pelo próprio posicionamento, pela própria agressividade. Um jogo bem forte realmente do BRTT com esse Lucien. Sem dúvida nenhuma, foi muito bem na partida, mereceu esse destaque e agora a tabela vai afunilando. Cada vitória é importante demais, a gente vai fazer um intervalo, mas é coisa rápida porque daqui a pouco tem Kabum contra INTZ, fica por aí que a gente volta já já.